A censura, ela começa de um lado e ela vai acabar se comportando, na verdade, ela sempre se comporta na história, como esse inquérito, como os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. Vai tragar a todos, vai puxar a todos. Cuba está, desde 1959, aguardando a liberdade. Nós não seremos Cuba. Eu espero que não no turno de vossas excelências. O que eu estou pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Eu estou pedindo aqui, baseada na notícia que saiu nos jornais, onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando para vossas excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos, e não só eu, muitos de nós. Então, o que eu estou pedindo aqui, de forma absurda, é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu estou pedindo aqui o mínimo. Eu sei que soa ridículo falar em voz alta, mas eu só estou pedindo o mínimo. Então, por favor, Senado, por favor, Congresso, parlamentares, socorro. Socorro por todas as pessoas que estão na rua, como foi bem dito. Elas não sabem mais para quem pedir ou o que pedir. Elas estão desesperadas porque não confiam mais nos representantes que elas elegeram. Por favor, por favor, Congresso, senadores, não decepcionem o povo de vocês, seus pares reais, porque vocês não são políticos, vocês estão políticos, vocês são povo. Obrigado.